Vamos falar de coisa boa aqui? Todo mundo sabe que o ano bissexto acontece a cada quatro anos. Você sabia, né? Você também, eu também sabia. Sabia, diretor? Diretor sabia. Ih, sabia não? Não sabia o que acontece a cada quatro anos? Ah, não sabia. E quem nasce no dia 29 de fevereiro, hein? A pergunta é, comemora o aniversário em que dia? 30? Não tem 30 de fevereiro, não? Nossa equipe preparou uma reportagem sobre esse assunto e você vai conferir agora com o Roberto Tomás. Pode balançar. Os nascidos no dia 29 de fevereiro enfrentam o mesmo dilema. Comemoraram o aniversário na data oficial a cada quatro anos. Quase foi o caso do Samuel, que chegou dia 28 e está aí, fazendo o teste de coração. Conheço alguém que nasceu dia 29 de fevereiro. Aqui no hospital eu não conheço ninguém não, mas nessa madrugada veio muita gente aqui para ganhar bebê. Muitas mães. A sorte veio em dobro para a família da Carolina e do Lucas. Os gêmeos Murilo e Gustavo chegaram com saúde. O casal está explodindo de felicidade e vão comemorar sem superstição. A gente esperava que viesse dia 28, mas passou da noite e eles vieram entre 3h20 e 3h30 da madrugada do dia 29 de fevereiro. E aí vamos registrar dia 29 de fevereiro e comemorar, fazer a grande celebração de quatro em quatro anos. Está emocionadíssimo, né? Costumo falar que o que eu senti hoje foi amor instantâneo. Então, a partir do momento que eu vi, que eu pude pegar, foi indescritível, maravilhoso. A última vez que essa data aconteceu foi em 2020. Em Minas Gerais nasceram 539 crianças, só em Valadais foram sete. Isso quer dizer que hoje, pela primeira vez, eles comemoram o aniversário no dia oficial. A orientação dos cartórios é seguir a data fielmente. Se uma criança nasceu no dia 29 de fevereiro, o registro de nascimento não pode ser dia 28 ou 1º de março. O pai chega aqui, às vezes, com dúvida que pode registrar o filho em outra data? Não, não pode. Tem que ser a data de nascimento atual da criança. A enfermeira já sai com a declaração de nascido vivo, que é essa daqui, já com a data de nascimento da criança. Se nasceu dia 29 de fevereiro, tem que sair a data dia 29 de fevereiro. A data do registro da criança vai ser dia 29. Há datas comemorativas das crianças, que vai ser aniversário, que é aí que eles vão definir. Vai ter anos que eles vão comemorar dia 28 e tem ano que vai comemorar dia 1º, por ser hoje o ano bissexto. A certificação da data vem descrita no DNV, Declaração de Nascido Vivo, emitida pelo hospital e assinada pelo médico no momento do nascimento. Com o documento em mãos, Cleiton foi registrar a filha dele, Ana Gabriele. É uma data muito especial, porque é um ano bissexto, dia 29 de fevereiro, e vai ser uma data muito importante. Não vamos decidir qual é que nós vamos comemorar, se é dia 28 ou dia 1º, é o aniversário dela. E você comemorou o seu aniversário? Que dia? Você? Mas você nasceu que dia? 1º de abril, você não tem problema. Você nasceu que dia? Nasceu no dia da mentira. Você nasceu que dia? 20 de setembro. Como é hora que dia? 29? É, eu nasci 19 de outubro. Agora eu vou mudar, vou comemorar com a cada ano, vou comemorar do jeito, hein? É. Quem completa o aniversário hoje, viu, Buquerque Júnior? É o Coronel Paulo Henrique, comandante da 8ª Região de Polícia Militar aqui. O comandante... Alô, PH! Quantos anos o PH tem, hein? É, com o Coronel aí vai ter uma semana de festa, né? Um abraço pra ele aí, o aniversário...